A CIDADE NO BRASIL Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouvi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Ele está enviando consolo Pra sua alma Vai passar Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar, vai passar Você vai ter de volta o que você perdeu Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão, céu e calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cana Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão, céu e calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cana Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu não A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Eu amado, cumprindo Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Generosa é uma quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Um mês, meu santo, uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Um mês, meu santo, uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor, tira tudo que é velho Clareia a casa, preste as lacunas E fazendo morar Ai, 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 ai Porta aberta, entra na minha vida E faça morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, ampliei o ambiente Colcete lugares pra você ficar Ai, 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 ai Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Ai, 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 ai E faça morada Ai, 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 ai Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Tudo Você Ele me mandou Se inscreva no canal Não deixe Só não se inscreva no canal Se inscreva no canal Ele me mandou Se inscreva no canal E tenha Se inscreva no canal Você precisa Vai passar, vai passar, vai Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Vem levinar Vem me incendiar Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Te queremos outra vez Vem, vem, vem sobre nós Vem, vem sobre nós Outra vez Outra vez Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui Deus não rejeita a oração, oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento Basta somente esperar, o que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer Então louve, simplesmente louve Tá chorando louve, precisando louve Tá sofrendo louve, não importa louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo, de noite ou de dia Pega as suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele fica em silêncio Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Ele vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo, de noite ou de dia Pega as suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor 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 Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Com muito louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der Se tudo der Ele é Deus Ele é Deus Eu não adoro Se não fizer Se não fizer Ele é Deus Se curado eu for Se curado eu for Ele é Deus 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 Te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das ilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cujo de tudo Que te vai chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cujo de tudo Que te vai chorar Deixa eu te usar Eu cujo de tudo Eu cujo de tudo Eu cujo de tudo Espírito de temor Nasci outro dia Hoje eu te vou amar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encher 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 Para curar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cujo de tudo Que te vai chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E quando eu te uso Eu cujo de tudo Que te vai chorar Eu cujo de tudo Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus O que eu preciso O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces Como ninguém Espírito que intercede Com gemidos Com gemidos por minha vida Vem Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Padre Tem que dizer Em espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Seus Sei que estás o que vou pedir Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que antecede, onde me nos põe a vida a ver E apodera-te de mim Quero mais de Ti Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que antecede, onde me nos põe a vida a ver E apodera-te de mim Quero mais de Ti Música Música Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Não dói mais, não Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Uma nova história começou em mim Tudo que eu perdi o Senhor devolveu Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Não guardou com você Minha Minha Tchau, tchau. Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos dobraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia arraiar Os ventos dobraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Quando fui ferido e machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido, caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando me ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia arraiar 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 Até o dia apontou Que assim é o pastor E ainda adorar Até o dia arraiar Até o dia arraiar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando que vença o mar da aflição. O vento está soprando, mas é te adorando que vença o mar da aflição. Acalma o meu coração, não quero interromper o teu silêncio, oh Pai. Mas é sorando que eu encontro paz, o vento da aflição quer apagar a chama da nossa adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho que encontrou direção. Descanso em nossa alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma a tempestade que agita o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vença o mar da aflição. O vento está soprando, mas é te adorando que vença o mar da aflição. Música 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 O barilho do mar vem pra me confundir. Música 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 O vento está soprando, mas é te adorando que vença o mar lá Acalma! Acalma o meu coração, mais uma vez a igreja, acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Diga! Só venço esse mundo, se for em tua presença A palavra de Deus diz como a costa suspira pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando viverei, quando me verei perante a sua face As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Enquanto as pessoas que estão no redor me perguntam onde é que está o seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saia Em processão a casa do meu Deus, multidão em festa E eu pergunto a mim mesmo, por que você está abatido a minha alma e por que você se perturba dentro de mim Esperem Deus, pois eu ainda louvarei a Ele Meu auxílio e Deus meu Esta canção nos fala sobre isso Desse momento de crise que todo cristão vive Essa guerra entre a alma e o espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo, esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está no espera em Deus Pois eu ainda louvarei a Ele Meu auxílio e Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me sobra pra perto Só assim eu não me sinto só A queda da minha alma A queda da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquita minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar E lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei E largar tudo por você E largar tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil Eu sei Eu sei Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Mas eu sei Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você Eu sei Eu sei Eu sei Vamos lá. 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 Vamos lá.